Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Exame toxicológico será feito em quem renovar a carteira de habilitação. Saiba como deduzir contas na declaração do Imposto de Renda. Livro de Alfredo Oliveira, de 1983, ganha nova edição. Na entrevista de hoje vamos falar sobre golpes e fraudes com a utilização de documentos roubados. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. A partir do dia 30 de abril, todos os motoristas que desejarem adicionar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação para as categorias C, D e E, terão que fazer exame toxicológico. Ao dar entrada no processo de adição ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E, junto ao DETRAN, os condutores devem ter o exame toxicológico em mãos. Esse exame é chamado de larga janela de detecção, que tem o objetivo de fazer uma retrospectiva de 3 a 6 meses, se esse condutor fez uso de alguma droga lícita ou ilícita e que possa intervir no seu ato de dirigir. Por exemplo, se ele é usuário de cocaína, se ele é usuário de maconha, com seus derivados, se ele é usuário das metafetaminas, ou mesmo se ele faz uso de alguma medicação prescrita. E o objetivo maior é fazer a prevenção sobre o uso indevido de alguma droga entorpecente, seja ela lícita ou ilícita, no ato de dirigir. O exame está previsto na resolução 460 de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito e foi reforçada no início deste ano pela resolução 517 de 2015, que acrescentou um mês ao prazo inicial estabelecido para adoção do exame em todo o país. Para adotar a medida, o Conselho Nacional de Trânsito tomou como base o alto número de acidentes registrados nas estradas brasileiras, principalmente no período noturno, quando muitos condutores de veículos pesados fazem uso de psicoativos para se manterem acordados. Dado a gravidade das situações, a Câmara de Saúde do Conselho Nacional de Trânsito pensou em um modo em que nós pudéssemos, quanto órgãos executivos de trânsito dos estados, fazer a prevenção. E a resolução, então, se torna obrigatória a partir agora do dia 30 de abril, para todos os motoristas habilitados na categoria C, D e E, que vão renovar a Carteira Nacional de Habilitação, ou aqueles que pretendem mudar para uma dessas categorias, que no momento do exame de sanidade física e mental, que é o exame médico, ele apresente ao médico perito examinador o laudo do exame toxicológico. Cerca de 250 mil motoristas serão impactados pela medida aqui no Pará. O custo do exame será de 270 a 290 reais. A resolução, ela define os valores entre 270 e 290 reais, então está definido, mas isso também vai depender dos laboratórios. Outra coisa importante, os laboratórios, eles serão credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito. É o DENATRAN que vai credenciar os laboratórios aptos a realizarem o exame toxicológico de larga janela de detecção. No Pará, de janeiro a agosto de 2014, o Departamento Estadual de Trânsito registrou 15.051 acidentes, com 8.776 feridos e 788 mortes. Em Belém, o número de acidentes foi de 5.690, com 2.030 feridos e 58 mortos. Em janeiro deste ano, mais de 160 mil tentativas de golpes ocorreram aqui no Brasil. Isso mostra que a cada 15 segundos, uma tentativa é realizada. Entre as principais fraudes estão o uso de documento falso ou roubado e mais as diversas compras com a utilização desses documentos roubados. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre esta tentativa de fraude e como se prevenir. Não é isso, Paulo? 15 segundos, uma tentativa de fraude no Brasil, Paulo. Exatamente, é um absurdo. Na verdade, os nossos dados pessoais, como o número de identidade, o número de CPF, o número de cartão de crédito, o número de carteira do Conselho Profissional, eles são nossos e nós devemos preservar, preservá-los, cuidar bem deles. Porque há uma série de estelionatários, de bandidos, que são especialistas em se apropriar desses dados, fazer, replicar os nossos documentos, logicamente de uma forma falsificada, de uma maneira falsificada, para identificar outras pessoas como se fôssemos nós. E assim fazer compras, e assim montar empresas que no final vão sobrar dívidas homéricas para que paguemos, lógico, desde que nós não consigamos provar que não éramos nós. Enfim, toda sorte de crime, como o delegado Neivaldo, a autoridade policial, alertou, uma série de crimes são possibilitadas pela utilização dos números, dos dados das pessoas. Por isso, as pessoas devem ter todo cuidado e toda parcimônia com os seus dados. Essa questão de ficar informando por aí os dados aleatoriamente, isto não é saudável, não é sadio e não é obrigação do consumidor fazer isso. Estes telefonemas que, às vezes, algumas empresas nos dão, ah, eu estou falando aqui do banco, eu quero que você confirme os dados, me dê o número do seu CPF, número de identidade, não é para dar número algum. O banco, se quiser falar comigo, ele vai mandar uma carta, ou o meu gerente, quando eu for ao banco, ele vai me chamar e vai falar o que ele tem que falar comigo. O telefone é suspeito porque não é confirmado, eu não posso confirmar se é efetivamente do banco ou se é alguém que quer colher os meus dados. também lojas onde eu vou fazer compras, às vezes, à vista. Ah, deixa eu fazer o seu cadastro. Para que ter o meu cadastro? Se ela quiser me fidelizar, ela ofereça bons preços que eu vou voltar lá e vou comprar sempre. Mas nunca o consumidor deve ficar distribuindo por aí o seu número de identidade, o seu número de CPF ou qualquer outro tipo de identificação que é pessoal dele. Outra, quando fizer compra com cartão de crédito, não tire o olho do cartão em momento algum. Fique com o cartão o tempo todo às suas vistas, porque o vendedor pegar o seu cartão e desaparecer com ele lá para dentro da loja, isto também não é saudável, não é legal. O consumidor tem que tomar conta do que é seu. Paulo, e a gente percebe que existe uma organização justamente para tantas fraudes em pouco tempo. 15 segundos, uma tentativa de fraude, uma organização muito bem trabalhada, na verdade. Exato. Infelizmente, ser inteligente e capacitado é uma coisa e ser honesto é outra, completamente diferente. Há muitos bandidos que têm uma capacidade muito grande, que dominam tecnologias e que dominam formas de replicar documentos falsificados com uma perfeição absurda e que qualquer leigo seria envolvido, acreditaria que aquele documento é um documento verdadeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que registrar acima de tudo. Vamos supor que eu seja assaltado no ônibus e levem a minha identidade. Eu tenho que registrar imediatamente uma ocorrência, confirmando isto, documentando o extravio da minha identidade, porque, por exemplo, amanhã ou depois pode ocorrer um homicídio e a minha identidade está no local do crime. Quer dizer, teoricamente eu estaria ligado ao homicídio. E a única forma que eu voltei de provar que não era eu, é apresentando o boletim de ocorrência que eu fiz logo depois do roubo. Enfim, sempre que houver extravio, perda de documentos, isso deve ser, como falou o delegado Neivaldo, disse muito bem, uma autoridade policial extremamente competente e extremamente experiente. Deve ser imediatamente informado ao Estado através de um boletim de ocorrência para evitar consequências desagradáveis. Quais são as penalidades, Paulo, que a pessoa física ou jurídica pode ter se não registrar esse boletim de ocorrência, se não mostrar que perdeu, que foi extraviado ou que foi roubado? No futuro, ela pode ser responsável por coisas que ela não fez. Ela pode ter o ônus cujo bônus ela não desfrutou. Ela pode, por exemplo, responder por crimes, ela pode pagar dívidas, no caso de empresas que se montem com documentos falsos, já aconteceu aqui no nosso Estado, principalmente dívidas tributárias e dívidas trabalhistas, que são as mais pesadas para os empresários. Ela pode ter multas, já aconteceu denúncias de pessoas que perderam seus documentos, outros falsificaram, adquiriram fazendas, desmataram, receberam multas homéricas do Ibama e agora o dono do documento está sendo chamado, convidado a pagar essas multas e tem que provar que houve extravio desse documento. Então o boletim de ocorrência é a forma fidedigna, é a forma correta de se provar que o documento foi extraviado e quem utilizou aquele documento a posterior e depois do extravio não foi o dono do documento, trata-se de um crime, de uma simulação. Mesmo com o boletim de ocorrência em mãos, se uma pessoa foi culpabilizada por uma situação dessa, quais os procedimentos legais e jurídicos que ela pode tomar? Aí ela tem que chamar o seu advogado ou particular o público, um defensor público, os colegas são tão competentes quanto nós que estamos aqui na área privada e aí vai provar em juízo que ela não é aquela pessoa. É possível também que a pessoa que está usando o documento falso lá com o meu nome venha a falecer. Teoricamente eu morri, eu vou ter que mover um processo para provar que eu não morri, que eu estou vivo, sempre é um imbróglio, sempre é uma confusão, porque a partir do momento que eu morri, que foi expedido o meu atestado de óbito, todos os meus registros são finalizados, são cancelados e eu fico sem poder fazer absolutamente nada, mesmo ainda que fisicamente vivo. Então isso é uma complicação e a gente tem que ter cuidado para evitar essa situação. Paulo, e acompanhando todo esse processo, a gente viu que existem organizações mesmo trabalhando para isso, como deve-se proteger o cidadão, a pessoa física, a jurídica para que isso não aconteça? Bom, a pessoa física e a pessoa jurídica deve tomar conta de seus dados, do seu CNPJ, tomar conta do seu CPF, principalmente da sua identidade, não deve sair por aí distribuindo, fornecendo, colocando na internet, do nada. As primeiras compras que eu faço na internet, se possível, eu ainda não conheço a empresa, ainda não tenho um vínculo de fidelidade e confiança com a empresa, é bom fazer através de boleto. A empresa vai mandar um boleto para o meu e-mail, eu vou pagar no banco e tal, as três primeiras, quatro primeiras compras, sempre é bom fazer através de boleto, para depois então eu começar a liberar meus dados para a empresa. Antigamente tinha esse problema aqui, mas era na época do telefone, não da internet, com revistas, a empresa que prensa a revista ligava para cá, eu fazia uma assinatura, dava os dados do meu cartão de crédito, todo ano ela saía renovando a assinatura da revista, que eu não mais queria e era um problema sério para cancelar essa renovação. Então, a sua identidade e o seu CPF são relativamente secretos e só devem ser revelados no momento de uma negociação, como é uma transação comercial e se for necessário. Se a compra for à vista, não precisar da emissão de nota fiscal com identidade, porque a nota fiscal sempre é necessária, só que não necessariamente com a identidade do comprador. Então, não precisa revelar. Essa questão de vamos fazer cadastro, vamos ter os seus dados aqui, porque nós vamos lhe atualizar com as promoções, isso é tudo conversa fiada. Preserve seus dados, guarde seus dados, porque a prudência ainda é o melhor remédio. Paulo, e em tempo de internet também, os cuidados devem ser redobrados. Não há extravio, nem roubo, mas há a utilização da numeração desses documentos. Sem dúvida. Agora estamos na era da informação, né? E os negócios se fazem a longa distância só com a utilização dos números. A nossa própria assinatura é uma assinatura eletrônica com número, com a senha do cartão de crédito. Então, esses dados todos, se no meu computador pessoal foi instalado, através de um mecanismo que bandido usa, um programa espião que vai ficar capturando os meus dados, no momento em que eu entrar no meu banco, que eu der o número do meu cartão e a senha, o bandido lá vai ter os números e vai poder fazer a compra que quiser. E para eu comprovar que não fui eu, vai ser uma matéria bastante trabalhosa. Então, vamos fazer os negócios de forma mais segura possível, as transações comerciais da forma mais segura possível. Existem, sim, fornecedores extremamente sérios, extremamente honestos e que só vão usar os meus dados para o fim das transações comerciais, porque a transação é boa para os dois lados, quando os dois lados ficam satisfeitos. Agora, existe muito estelionatário de plantão que está só esperando uma bobeira aí do consumidor para ele se apropriar de dados que, para ele, vai ser vantajoso, para o consumidor vai sobrar somente a conta. Então, obrigado, Paulo, pela entrevista. Muito obrigado. Lembrando que o Paulo Barrados Advogados estará conosco novamente na próxima quarta-feira. E lembrando também que você pode ligar e participar das nossas entrevistas ou dar sugestões pelo 4006-9211. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lançaram hoje pela manhã o Manifesto em Defesa da Democracia. Na cerimônia, aconteceu na sede da CNBB, em Brasília. Estavam lá os presidentes das entidades, o arcebispo de Aparecida, Cardeal Raimundo Damasceno Assis, e o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Apresentaram o posicionamento em favor do regime democrático. A CNBB teve a iniciativa da OAB em divulgar o manifesto, que foi motivado pelas graves dificuldades políticas e sociais que ocorrem atualmente no Brasil. O texto pretende reafirmar ao país a importância da ordem constitucional e a normalidade democrática. E agora vamos falar sobre o imposto de renda. A declaração desse imposto representa grandes dificuldades para muitos. O prazo para fazer a declaração de 2015 começa na próxima semana, dia 2 de março. Aqui no Pará, a Receita Federal espera que mais de 600 mil pessoas façam a declaração. A Receita espera um crescimento de 5% no número de declarações este ano. Há algumas novidades, como obrigatoriedade de formar o CPF de dependentes que completaram 16 anos até o dia 31 de dezembro de 2014. Também é possível agora salvar a declaração online. Além de você ter essa vantagem de utilizar o tablet, smartphone, na declaração feita no seu computador, tu podes iniciar a declaração, salvar online aquelas informações, recuperar a declaração no equipamento móvel, que pode ser o tablet, smartphone, salvar de novo, voltar no seu computador. Então não precisa, você não vai mais necessitar gravar a declaração numa ferramenta tipo o pendrive, o CD, o HD externo. Você salva online e recupera online a declaração e muda. E os dados, os últimos dados, todos eles guardados, as informações não serão perdidas. O prazo para a entrega da declaração começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março e encerra no dia 30 de abril. O contribuinte deve ficar atento porque há sete formas de deduzir os impostos dentro da lei. A primeira delas é a Previdência Oficial. Todos os contribuintes, quando recebem rendimentos, a fonte pagadora recolhe a contribuição previdenciária oficial. Esse valor é uma das deduções que o contribuinte, que esteja apresentando a sua declaração, utilizando o cálculo pelas deduções legais, deverá preencher e informar para a Receita Federal. A segunda é a Previdência Privada. O contribuinte também pode deduzir, até limitado a 12% do rendimento bruto, as deduções, as contribuição previdenciária privada ou fundo de aposentadoria programada individual. Esses valores seriam complementos no futuro para a aposentadoria do contribuinte. A utilização dos dependentes é o mais comum. Pode ser os filhos, até 21 anos ou 24 se estiver cursando estabelecimento de nível superior. Os pais que têm um rendimento superior, no máximo, até 21 mil e poucos reais. Os pais não podem ser dependentes se tiverem rendimentos superiores a esse valor. Os, no caso, cônjuge ou companheiro, o companheiro com quem o contribuinte tenha a vida já regular há mais de 5 anos ou tenha filhos. No momento em que você tem um filho, o companheiro já é considerado dependente. Também pode ser dependente os menores que o contribuinte crie, eduque, do qual ele detém a guarda judicial. Então, e além desses, os curatelados ou tutelados, dos quais o contribuinte detém a curatela ou tutela. As despesas com instrução também são deduzidas. As deduções relativas à despesa de instrução, também há um limite para cada um dependente ou próprio titular e despesas essas que o contribuinte tenha com ensino regular. É considerado ensino regular, creche para escola, o ensino de primeiro e segundo grau, e ensino universitário, o terceiro grau chamado. Além da especialização, o doutorado são consideradas, o pagamento desse ensino regular, é considerado despesa dedutível na sua declaração. Despesas médicas em geral. O contribuinte pode informar como dedução o valor das contribuições que ele faça aos planos de saúde, em seu nome, em nome dos seus dependentes, a pagamentos de despesas médicas, hospitalares, quer seja para médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Gastos com pensão alimentícia. Também nós temos outra dedução para aqueles contribuintes que paguem pensão alimentícia por força de uma sentença ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo sentença por escritura, ou a pensão alimentícia por escritura pública. E despesas necessárias para o exercício da profissão. Finalmente, o livro caixa. O livro caixa para aqueles contribuintes que explorem atividades legalmente regulamentadas e possam comprovar e existem algumas despesas que podem ser consideradas dedutíveis na declaração. Para os consumidores que ainda tiverem dúvidas sobre a declaração, a Receita vai disponibilizar um plantão fiscal a partir do dia 2 de março, aqui na sede da delegacia, localizada na Avenida Governador José Malcher, em Belém. Os consumidores poderão vir até aqui pela parte da manhã e à tarde. Eles serão atendidos pessoalmente por um fiscal, que dará orientações e vai tirar todas as dúvidas dos contribuintes. O plantão ficará disponível a qualquer contribuinte até o dia 30 de abril. No Pará, a expectativa da Receita é receber mais de 600 mil declarações. A Secretaria Municipal de Saúde do Pará inicia a partir do próximo sábado a nova etapa de vacinação antirrábica aqui em Belém. A meta é atingir 90% de vacinação de cãs e gatos contra a raiva, doença infecciosa que pode ser transmitida para humanos. De acordo com a Secretaria, até fevereiro, mais de 100 mil cãs foram imunizados, quase 73% da população desses animais e mais de 36 mil gatos já receberam a dose antirrábica, o que corresponde a 78,21% da meta. Cerca de 20 mil cães e gatos ainda precisam ser vacinados. No município de Oiapoque, em Macapá, aumenta a incidência de pessoas que estão com a febre chikungunya. Tamela Almeida tem mais informações. 1.911 pessoas foram infectadas com vírus da febre chikungunya no município de Oiapoque, no Amapá. Os números correspondem ao período de setembro de 2014 a 21 de fevereiro, segundo dados da Defesa Civil. A instituição considera a doença uma epidemia no município. E para combater a doença, será realizada a partir de hoje uma ação social que irá mapear as regiões infectadas. A Defesa Civil também contribui no combate da doença, realizando limpezas urbanas, visitas às residências dos infectados, além de inspeções sanitárias. O município de Oiapoque foi o primeiro a registrar casos de infecção interna no país. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o livro de Alfredo Oliveira, de 1983, ganha nova edição. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de educação. Já começaram as inscrições para o FIES. O programa financia de 50% a 100% da mensalidade de faculdades particulares. Os interessados têm até o dia 30 de abril para a inscrição. O programa possui novas regras. Uma portaria foi publicada com as novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Desde 2010, os interessados no FIES precisavam comprovar que foram submetidos à prova do Exame Nacional do Ensino Médio para conseguir o financiamento. Agora, essa regra mudou um pouco. Além de comprovar que participou do Enem, o aluno precisa ter obtido a pontuação mínima exigida na prova. Agora, não basta ele comprovar que ele se submeteu. Ele tem que ter conseguido uma pontuação mínima na média aritmética das disciplinas de 450 pontos. Além de não poder zerar na redação. Essa é a novidade que afeta ao aluno. Existem outras questões que envolvem o FIES, mas essas já se aplicam às mantenedoras e não afetam os alunos diretamente. Apesar das mudanças, regras antigas permanecem. Uma delas é que a família do beneficiado não pode ter renda acima de 20 salários mínimos. A família não pode ter renda bruta superior a 20 salários mínimos. E o valor da mensalidade não pode comprometer menos do que 20% dessa renda bruta. Além do que, o interessado, o candidato, ele deve ter uma matrícula numa instituição particular de ensino, uma matrícula válida. Para obter o financiamento, o estudante precisa primeiro entrar no site do FIES no endereço www.cisfiesportal.mec.gov.br Cada passo que o aluno dá nessas três etapas que ele pratica, da primeira para a segunda são 10 dias o prazo dele. Ou seja, do momento em que ele cadastrou a senha, ele tem 10 dias para comparecer às comissões das instituições. E depois que ele compareceu às comissões das instituições, ele tem 10 dias para comparecer ao agente financeiro. Além disto, convém lembrar, o aluno tem que comparecer levando original e cópia, CPF, RG, certidão de casamento ou de união estável, se for o caso, comprovação de conclusão do ensino médio, comprovação do seu desempenho no Enem e comprovante de residência. O recurso disponibilizado pelo governo acontece semestralmente. Quem fizer a matrícula antes de ter o financiamento, terá o dinheiro de volta. O FIES é concedido pelo governo em relação à semestralidade, ou seja, ao semestre. No momento em que ele consegue o financiamento, daquele ponto volta tudo, inclusive não é só matrícula, todas as parcelas da anuidade que eventualmente ele tenha pago. Uma brincadeira que pode causar danos físicos e materiais às pessoas está provocando preocupação em Santarém. Órgãos de segurança pública vão se reunir, aliás, se reúnem para discutir o uso de cerol em linhas de pipas em Santarém, aqui no oeste do Pará. A Defesa Civil, Municipal, Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais de Mobilidade e Trânsito, Saúde e Educação, são algumas das entidades que devem participar. A intenção é evitar acidentes provocados pela prática do uso do cerol, como em casos de motociclistas que têm o pescoço cortado ao serem atingidos pela linha da pipa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, oferece mais de 150 vagas para nove cursos profissionalizantes aqui em Belém. As inscrições seguem abertas e são realizadas de 8 às 11 da manhã no Centro de Desenvolvimento da Amazônia, o Sedan, localizado no bairro do Marco. Para se inscrever, são necessários os documentos de identidade, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. No ato da inscrição, será marcada uma data para a realização de um processo seletivo para os cursos. Vamos ver agora os cursos disponíveis. E agora o assunto é achados e perdidos. Mais de 60 mil pessoas transitam por mês pelo Terminal Hidroviário aqui de Belém. Entre embarque e desembarque, é comum encontrar objetos esquecidos. Cerca de 3.500 pessoas circulam por dia no Terminal Hidroviário de Belém. Neste vai e vem é inevitável não encontrar um objeto perdido. Surpreendente mesmo é perder uma aliança ou um andador, produtos que já foram encontrados pelo Terminal. Em dois e dois dias aparece algum volume. Os documentos estão no topo do ranking dos achados e perdidos. Até uma cópia do passaporte de um turista alemão foi deixado por aqui. E esta mala que foi perdida há nove meses, desde a inauguração do Terminal. Nós temos um total de 125 ocorrências, o que dá uma média geral de uma ocorrência a cada dois dias. Nós temos uma média, já que já foram entregues 80, já foram devolvidos seus danos e ainda permanecem em nossos registros 45 objetos aguardando seus proprietários. É neste momento, após o embarque dos passageiros, que entra em ação o trabalho das equipes de limpeza. Pelo menos duas vezes ao dia, Edilson e seu colega limpam o local para que fique tudo higienizado para a próxima viagem. E nesta hora, é inevitável que sejam encontrados vários objetos perdidos. Os objetos perdidos são entregues ao supervisor e levados ao guarda-volumes. Já foram registradas 125 ocorrências de achados e perdidos. A cada dois dias, pelo menos um objeto é encontrado pelo Terminal. Não é difícil entender por que, caminhando pelo saguão, os viajantes deixam as bagagens à mercê pelas poltronas. Estes jovens vão ficar pelo Terminal durante sete horas, aguardando o embarque. É principalmente nestes casos que ocorrem as perdas. Deve-se ter esse cuidado todo especial. Já aconteceu uma vez comigo de eu deixar as minhas malas aqui nesse porto e sair. Quando eu voltei, não estava. Tomei um susto muito grande. Mas, graças a Deus, eu não havia perdido. Estavam afastados. Já estava na área de embarque. Então, todo esse cuidado é realmente fundamental. Com tanta bagagem, nem é preciso chegar ao Terminal para esquecê-la. Eu esqueci ainda. Agora há pouco, quando eu vinha viajando, eu esqueci minha bolsa. Em cima do guarda-roupa eu corri, peguei uma moto, fui, peguei a bolsa e voltei. Quase eu perco o navio. Ainda bem que a maioria dos passageiros são como o seu Laércio. Nada, fiquei muito atento, justamente para não esquecer nada. E agora nós vamos falar da cheia na Amazônia. E especificamente do Rio Acre, em Rio Branco, que desabrigou 12 famílias. Ou seja, 37 pessoas até a manhã da última segunda-feira. O nível registrava mais de 14 metros e deve continuar subindo, de acordo com a Defesa Civil. As famílias atingidas foram levadas ao Parque de Exposição Marechal Castelo Branco. Elas são dos bairros Ayrton Senna, Cadeia Velha, Triângulo, Ser de Agosto e Baixada da Habitasa, segundo informou a Defesa Civil Municipal. O Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento na tarde do último domingo, lá em Rio Branco. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santarém, no oeste do Pará, o dia será encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima 32. No município de São Domingos do Capim, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 31 graus. Na capital do Acre, Rio Branco, o tempo ficará encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. E ainda falando de chuvas, a cheia do Rio Acre também está 100% na cidade de Brasileia, distante a 232 quilômetros de Rio Branco. Considerada a pior cheia da história da cidade, a Prefeitura do município decretou estado de calamidade pública. O nível do manancial este ano já é superior ao registrado em 2012, com mais de 14 metros. E, de acordo com o governo do estado, 13 bairros foram atingidos diretamente pela cheia. Parte da energia foi suspensa, o sistema bancário caiu e a comunicação via celular de três operadoras está interrompida. O número de famílias afetadas chega a 577, entre desabrigadas e desalojadas, um total de 1.880. Os postos de coletas para arrecadação, organização das centrais de atendimento estão na Avenida Brasil Centro, em Rio Branco, no Palácio das Secretarias, no Quartel da Polícia Militar, na Casa Civil, Igreja Batista do Bosque, supermercados Araújo do Tangará, Aviário, Isaura Parente e Via Chico Mendes, secretarias e autarquias estaduais. A subida da cotação do dólar e o aumento no valor dos combustíveis deve influenciar os preços de mercadorias produzidas em todo o Brasil. No Amazonas, além dessas questões econômicas, um fator natural também preocupa produtores rurais, a cheia dos rios. A soma desses fatores deve interferir nos preços repassados ao consumidor e poderá causar queda no número de empregos. O alerta foi feito pela Federação da Agricultura de Pecuária do Amazonas. E agora o assunto é literatura. O livro Belém, Belém, do escritor paraense Alfredo Oliveira, publicado em 1983, será relançado em uma nova edição em 2015. Um presente para os paraenses. Alfredo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre as suas obras, sobre a sua história, eu queria que você explicasse um pouco quem é Alfredo Oliveira. Eu sou um médico. Me formei pela Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará em 1960 e, profissionalmente, trabalhei como clínico geral no âmbito da medicina pública, na previdência social. A leitura e a música sempre fizeram parte da minha vida, desde pequeno. Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de música. E sempre gostei de escrever, não com sentido de publicação. maneira que essas três atividades se completaram dentro da minha personalidade. E eu trabalhava como médico e procurava sempre um espaço, um tempo, para poder compor alguma coisa, para poder escrever alguma coisa. O meu primeiro livro, ele só pode ser publicado em 1981. Como o gênero, o gênero que eu adotei, foi um gênero de memórias, que se associam a pesquisas históricas, a acontecimentos regionais, eu acho que, ao lançar o meu primeiro livro, em 1981, eu já tinha uma idade onde o amadurecimento já me permitia, inclusive, tratar de assuntos que não eram de ficção. emitia opiniões, pensamentos, de maneira que eu não achei que fosse, provavelmente, um prejuízo eu começar, digamos, tarde, em termos de idade. Então, a partir daí, eu comecei a publicar meus livros e isso se intensificou depois da aposentadoria, porque eu sou um médico aposentado há 22 anos já. E esse espaço de tempo me deu a possibilidade de me dedicar melhor a atividades fora da medicina. Agora, a literatura paraense conheceu um pouco mais sobre as suas obras. Você começou a publicar em 1981. Em 1983, você publicou essa obra, Belém, Belém, que é uma cidade que caminha aos seus 400 anos de história. e, na verdade, é um grande presente. É, por coincidência. Esse livro, ele foi escrito a partir de 1981 e foi publicado em 1983, publicado pela Falangula Editora. E esse livro fez extremamente, foi muito bem recebido aqui em Belém. Ele trata das minhas memórias numa fase da adolescência que corresponde ao ginásio ou ensino médio. E eu sou, eu convivo com acontecimentos no mundo, no Brasil e no Pará. No mundo havia o término da Segunda Guerra Mundial. Aqui está também exemplos da poesia satírica do Rodrigo Espinagé. Eu acho que isso é um dado muito interessante mesmo desse livro. Alfredo, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, o seu espaço aqui, o espaço da sua casa para conversar conosco. Eu que agradeço, muito. Porque eu acho que todo esse empenho na divulgação da literatura paraense é extremamente fácil. Muito obrigada. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Pois é, então vamos aguardar o relançamento do livro Belém, Belém, de Alfredo Oliveira. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto